Questão 2019-1258, questão de prova, questão fácil. Uma empresa irá contratar uma construtora para a realização de uma obra. Lembra que eu falei na aula sobre quando eu tenho que fazer uma licitação, vou contratar uma construtora, pode ser que a construtora não consiga honrar essa obra, eu preciso que me garante a execução da obra. Foi assim que caiu na prova. Porém, quer se resguardar de um eventual prejuízo no caso de não cumprimento do contrato por parte da construtora. Que tipo de seguro pode ser contratado? Meu, eu vou te contratar uma construtora, mas eu quero que você tenha um seguro, eu quero que você tenha um seguro, esse contrato, que me garanta a execução da obra. Chama de seguro de garantia, que vai garantir a execução de um contrato, por exemplo. Seguro de responsabilidade civil não é, porque isso aqui é quando eu sou responsabilizado civilmente por algo que eu faço. Seguro de responsabilidade profissional é um seguro de responsabilidade civil, mas é específico para profissional, dentista, médico, biomédico, etc. Seguro prestamista é o seguro de crédito. O seguro garantia é o que vai me garantir, vai me dar um reembolso, um ressarcimento no caso de não cumprimento de um contrato. Ah, te contratei para construir um hospital. Tu quebrou no meio tempo. Putz, eu tenho prejuízo aqui. O hospital está parado. Então você é ressarcido por isso. Letra A de amor, na resposta 2019-12-58, caiu exatamente, assim, na sua questão, na sua prova de dezembro, letra A de amor. Olha que tranquilo, né?